A cidade do Rio de Janeiro está em estágio de atenção por causa dos ataques contra ônibus na Zona Oeste. Pelo menos 35 veículos foram incendiados por criminosos nesta segunda-feira, o que provocou uma série de transtornos em vários bairros, como Santa Cruz. Em nota, a Câmara Municipal do Rio repudia os ataques ao sistema de transportes da Zona Oeste e se solidariza com os cidadãos impactados por esta ação covarde de criminosos. O Legislativo carioca tem participado ativamente dos esforços para recuperar o sistema, em especial de BRTs, aprovando empréstimos para aquisição de veículos, obras de infraestrutura e nova regulamentação para os transportes, entre outras ações. O momento é de união de esforços e empenho de todas as esferas de governo, de maneira coordenada no combate aos criminosos, para que a população não sofra ainda mais.